Esse vídeo eu vou estar falando sobre a parte de Inventor, sobre a parte de Prásticos. Criação de peças prásticas, barra de Prastic Parts. Para adicionar essa parte de prásticos, primeiro eu vou tirar esse comando aqui. Para adicionar isso aqui, eu vou tirar ele daqui. Está vendo? Desabilitei. Só vim aqui nesse comando, o painel Chose, a área de painéis aqui. Nessa setinha aqui. Aqui, Prastic Parts. Então, que é a parte de Prásticos. Já adicionei aqui. Vindo aqui agora. Então, eu vou vir direto. Vou desenhar. É só configurar aqui. Passar para centímetros. Já passei. Centímetro. Ok. Está aqui. Pronto. Então, vou vir aqui no modelo 3D. Vou escolher esse sketch aqui. Vou estar definindo aqui um centímetro. Então, um tab com um centímetro. Vou definir uma distância aqui de 0,2 centímetros. Seja 2 milímetros. Só para detalhar isso aqui. Eu vou fazer aqui o filete dele. Aqui também. Filetar essas partes aqui. Vou colocar aqui. Ficou muito. Vou colocar aqui. 1,5 centímetro. Ok. Aí, já está pronto. Aí, eu vou vir aqui. Eu clicando no DOM ESC. Botão direito. DOM ESC. Vem aqui. No sketch. Botão direito. Modo. Dou um clique direto. Botão direito. Vou estar criando o sketch. Então, eu vou vir aqui. Nesse comando aqui. Creator. Eu vou vir no retângulo. Centro point. Vou estar adicionando aqui. 70 por 70. Já está colocado ali. Dou um F9. F9 habilita. Se eu apertar F9 aqui, não vou desabilitar aqui. Então, eu vou vir aqui. Está pronta essa parte aqui. Eu vou estar vindo agora. Na ferramenta. Ah, tá. Vou estar definindo line. Vou colocar aqui. Construy. Deixar esse point. Centro do ponto aqui. Centro do ponto. Centro de point. Centro do ponto. Vou definir uma distância mais ou menos isso aqui. Não tem problema ser desse tamanho. Só para definir as direções. Vem aqui. Dou um ESC. Desabilito aqui o Construyters. Vem na ferramenta line. Vou aumentar um pouco aqui. Vou definir aqui uma linha aqui. Essa distância. Não tem problema o tamanho ser definido. Vou vir no retângulo. Não. Patcher. No padrão. Vou clicar nessa linha. Depois eu vou vir aqui na direção que eu quero. Essa aqui. Opa. Coloquei errado. Normalmente. Vou dar um ESC. Vou vir aqui no retângulo. Padrão. Aqui no Patchers. Vou definir essa linha. Vou vir na direção que é essa aqui. Essa linha de construção. Agora sim. Vou colocar uma distância de 0,1 cm. A quantidade aqui eu vou querer 5. Coloca 6. Então. 6 está um padrão legal. 6. Deixa eu ver. 6. Vou estar definindo. 5. Vou colocar 5 linhas. 5 linhas. Ok. Vou vir aqui no Constraint. Nesse comando aqui. Simetric. Simetria. Vou clicar nessa linha. Nessa outra linha. Que eu vou estar colocando no centro. 5. Poderia colocar mais uma linha aqui. Então. Eu vou dar um Ctrl. Vou voltar novamente. Vou vir aqui no retângulo. Novamente aqui. Vou definir a direção da linha. Vou colocar aquela distância. Posso colocar até a distância maior. 0,20 cm. Ficou grande. Coloca 5. Coloca 4. Só para ver quanto vai ficar. 4. Creio que seja legal. 4. Vou deixar 4. Ok. Vou vir aqui na simetria. Vou definir essa linha com essa outra. Nessa direção. Aí. 4. Ficou legal. Mas ficou muito longe. Defina de novo aqui. Não tem problema. Vamos vir aqui no retângulo. Vou clicar aqui. Vem na direção. Venho aqui. Defina direção. Vou colocar aqui 0 nos meus centímetros. Venho aqui. Coloca 5. Ou então 6. 6. Deixa eu ver. 6. 6. Se eu colocar 7. 7 vai ser 8. Coloca 6. 1. Coloca 6. Deixa 6 mesmo. Ok. Vou definir com 6. Vou vir aqui no corretor. Vou vir na simetria. Fico na simetria. Fico na simetria. Vem aqui na simetria. Se eu selecionar essa linha com essa outra linha. Vem aqui na simetria. Aí. Legal. Ficou com 6. Vou definir outra linha aqui. Não tem problema a distância. Lining. Deixa eu ver. Observe o que eu desabilitei o Construiting. Desci só os pontos aqui. Vou vir aqui no Paint. Padrão. Vou selecionar essa linha. Eu quero a direção. Essa direção. Vou vir aqui no Direção. Direction. Distância de 0mm. Aqui vou colocar 6 também. Para ficar no padrão. Ok. Vou estar definido. Deixa eu ver. 6. 6 mesmo. Ok. Vou vir aqui na simetria. Simetric. Aqui. Agora é diferente. Talvez essa linha aqui com essa. Aqui. Beleza. Ficou legal. Vou finalizar aqui. Finalizei o esboço. Aqui. Está finalizado o esboço. Na verdade isso aqui é uma grade. Estou falando sobre pontos de grade. Estou fazendo uma grade aqui. Vou vir no modelo 3D. Vou vir aqui em Gryl. 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 Sei lá. Seleciono aqui. Bunder. Esse Bunder. Esse seria esse Bunder. Esse Bunder. É o perfil que limita as extensões da abertura. Então. Esse perfil. Vou estar selecionando ele aqui. Está vendo. Vou definir um tamanho que 0.5mm. Olha lá. Aqui também vou definir 0.5mm. Olha lá. Está vendo. Já deu um design aqui já. Se eu colocar aqui também. Seria outra parte. Mas. Dá um clique aqui para ver. Olha lá. Tem aqui. Já defini alguma coisa. Mas eu vou deixar em 0. Esse aqui. Milímetros. Vamos. Como eu dou um zoom aqui. Eu vou vir. Aqui não. Isso aqui é Ilians. Land 1. Essa parte eu não fiz nada não. Vou ver aqui. River. Essa parte aqui. Esse comando. O que seria esse comando aqui? Readers. Riders. É um padrão que preenche a grade. Então. Que é um padrão que preenche a grade. Então. Seria o que? Eu vou estar selecionando essas linhas aqui. Essas liners. Selection liners. Line selections. Eu vou definir uma medida aqui. 0.5mm. Também. Milímetros. Ganho aqui. Uma distância aqui de 0.5mm. Opa. 0.5mm. Olha lá. Está vendo? A gente dá essa definição. Aqui. Deixa eu ver. Vou colocar aqui também. Milímetros. Definir aqui. Não tem problema. Agora. Esse outro comando aqui. Eres. É o segundo padrão. É o segundo padrão. É o segundo padrão que aumenta. É o segundo padrão. Ou seja. Dos ripen aqui. Então. Vou clicar nele aqui. Selecionar aqui. Deixa eu dar uma vez. Essas linhas. Essas liners. Aqui. Eu coloco a medida padrão. 0.5mm. Clico aqui. Ele não pegou. Está vendo? É. Aqui também. Eu posso. Estar colocando alguma coisa. 0.5mm. Ah. Ele não pegou. Dá para ter pegado. Tá. Tá bom. Então. Vamos tirar aqui. Para fazer. Aqui. Vamos. Deixando. Ele já pegou aqui já. 0.5mm. Seleciona. Vamos dar o aqui para ver se vai. Ah. Funcionou aqui. Pegou. Só que eu queria que cortasse. Não chegou a cortar não. Muito bem. Aqui ó. Fez esses cortes aqui ó. Está vendo? Ó. Mas adianta bem. Adianta bem o trabalho fazendo esses desenhos aqui. Aqui ó. Waitira ó. Olha ele aqui ó. Funciona? Ó, ó. Tchau.